A história se repete, a Grécia acabou de falar de um cara que matou a mulher Ah, mas foi sem querer, eu pensei que eu não tivesse machucado tanto É um baita de um covarde Aconteceu mais uma vez, é uma outra história O cara agride a ex-namorada, aí ele tenta enganar a polícia Ó, vem cá, a minha namorada, uma camareira de 36 anos Ela não queria mais voltar comigo e tal E ela veio até a minha casa pra buscar o celular Ah, mas delegada, essa mulher é maluca Essa é a parte do cara falando E aí, sei lá, depois ela começou a ficar mal Começou a tentar me bater, eu fui me proteger E sei lá, eu acho que ela tá desacordada ali A polícia investiga e descobre que não é bem assim Até choque ele deu nela Até choque Olha onde essa história foi parada, não termina aí não, põe no ar A camareira, que tem 36 anos, está internada no hospital da restauração Se recuperando dos ferimentos Ela foi buscar o celular dela na casa do ex-namorado Quando teve início a confusão A irmã dela, que não vai ser identificada, ouviu gritos A gente ouviu só ela falando com ele A gente não ouviu ele, a gente ouviu ela falando E ela correndo atrás pra poder pegar o celular dela Então ele fechou a porta dele Porque tem duas portas pra poder entrar na casa dele Então ela ficou em uma e ele em outra Foi quando ela saiu e ele não queria dar o celular e ficou batendo Foi quando a gente ouviu os barulhos pra poder descer E tentar ajudar ela de qualquer forma Essas imagens mostram quando a vítima recebeu atendimento médico do SAMU Esse seria o resultado de uma série de agressões Cometidas contra a mulher antes dela cair da escada Ela contou que ele levou uma pesada Que ele deu um chuto nela pra jogar ela mesmo pra matar na escadaria Ainda de acordo com os parentes A vítima das agressões chegou a sofrer choques elétricos Aplicados pelo namorado Ela estava sofrendo calada Ele estava dando um choque nela Mas ela estava aguentando, calada Pra gente não ouvir e não preocupar A confusão foi a mais grave Dentro do relacionamento de cerca de 4 anos do casal A mãe explica que foram vários os episódios de violência Sofridos por ela Era muito, viu? Até chegar a cortar o braço dela com a faca Ele cortou E já chegou o tempo que ele jogou garrafa aqui de cerveja Quase que batia na minha outra neta pequena Uma vez ele foi pro negócio lá em cima Aí ela foi com ele Quando chegou lá Ele deu nela Que ela chegou aqui chorando Chorando Que ele só via Que o braço dela era cheio de roncha Que ele batia nela Só que a gente perguntava o que era Ela dizia que era o trabalho Logo depois do caso O homem fugiu e se apresentou na delegacia da mulher Informando que ela tinha sofrido um acidente No entanto, após colher os depoimentos O homem foi autuado em flagrante pela polícia civil Por tentativa de feminicídio Apesar disso, ele foi liberado na audiência de custódia Isso não era pra acontecer Era pra ele estar num hotel preso E a gente vai correr atrás pra resolver isso E todo mundo, os teus dela Primo, sobrinho Quer ver ele preso Quer ver ele preso Que não pode ficar assim não Porque senão ele vai ficar fazendo Em muitas mulheres por aí E ninguém toma mais providência Eu quero justiça Eu quero que ele seja preso Porque ela não merece isso Não só ela Mas como as mulheres também que sofreram Que deu um boletim de ocorrência Mas não deu em nada Ele continuou solto